Caros amigos, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz neste violino que foi enviado até o ateliê. Para você enviar o seu instrumento, basta entrar em contato através do WhatsApp, tá bom? Então fiz o ajuste das craveiras, elas estavam bem para fora, pontas bem arredondadas, certinho, substituição da pestana, uma pestana em ébano africano, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, o cavalete, todo o ajuste dele, pés bem sentados, ângulos, chanfros, brasão carimbado a fogo, cunha para não afundar com o passar do tempo, ajuste da distância do estandarte e substituição da alma por uma alma em aberto alemão. O que a gente pode fazer aqui mais adiante? Trocar kits, colocar a bicha em kevila, tudo isso vai melhorar mais ainda. do que está aqui, vai levar de 30 a 90 dias para abrir o som, sempre após afinarmos, verificar a posição do cavalete, se necessário corrigir, principalmente instrumentos que tem o ângulo do espelho um pouco alto, o cavalete fica mais comprido, então é mais fácil de empenar e mantemos a manutenção periódica cada seis meses. Agora a gente vai empacotar bem e enviar de volta para o músico. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.